O que é a insegurança? Ainda não alcancei, mas prossigo em frente, aprendendo nessa palavra, como chegar no alvo. E hoje eu queria falar de uma história que eu tenho lido, a história de amor mais bonita. Acho que não tem poeta contemporâneo que escreveu uma história de amor tão bonita como o livro de hoje. Ela se passa no tempo dos juízes. E tem até um livro na Bíblia acerca dos juízes. Ele foi escrito no tempo que o povo de Israel estava sem os líderes do Êxodo. Josué havia morrido, foi o último líder do Êxodo. E ainda não tinha o rei, o imperador, como os outros povos. Esses juízes, chamados juízes, esse poder ex-autoritar deles não era hereditário. Deus é quem os excluiu. E de regra eram líderes militares, ou acabavam se tornando líderes militares, como o focado de Gideão. E Deus ia levantando eles para livrar Israel dos inimigos. A história de Ruth se passa nesse contexto. Era um tempo em que as pessoas, elas faziam as coisas, elas agiam, elas pensavam, elas tomavam suas decisões, conforme lhes parecia ser o bem ou o mal, o certo ou o errado, conforme lhes parecia mais correto. Em Juízes 17, 6, fala bem assim, naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos, né? Segundo as suas intuções, segundo a sua formação, né? A sua formação técnica, a sua formação profissional, né? Era a gente como a gente. Era a gente como a gente. Então, vamos ler aqui a passagem. Embora o livro fala da nossa protagonista, né? Que deu título ao livro, Ruth, eu queria me deter em particular no período que antecedeu a entrada dela nessa história. É muito interessante. A gente pensa que a gente toma uma decisão, faz uma escolha, até com boa intenção, firmado na nossa condição, e a gente pensa que aquilo não vai afetar ninguém. Afeta você, afeta a sua família, afeta os seus antepassados e afeta a sua posteridade. Isso aqui é uma prova disso. Verso 1º do livro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. De vez em quando há fome na terra. De vez em quando surge uma situação que nos abate. De vez em quando alguém fala alguma coisa que derruba a gente. De vez em quando falta dinheiro. De vez em quando a enfermidade assola. De vez em quando a cadeia bate na casa de uma família. De vez em quando o filho nos desaponta. De vez em quando a esposa ou o esposo vai embora. De vez em quando tem fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moab com a sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. Vieram na terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos. Os quais se casaram com as mulheres do lugar. E com as mulheres Moabita. Sendo que o nome de uma era Orpha e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as noras. E voltou da terra de Moab. Porquanto nesta ouviu que o senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Sua terra. Então a gente vê aqui que houve fome na terra. E esse homem chamado Elimeleque saiu de Belém de Judá. E foi com a esposa e os filhos para Moab. Qual pai de família que mediante uma situação de escassez, de perigo, de infortúnio. Não ia tentar proteger a esposa e os filhos. Ele fez o que lhe pareceu melhor. O mais correto. Mas em nenhum momento, nesses seis versículos que nós lemos. Nós vemos aqui que Deus deu direção para Elimeleque fazer isso. Como foi com o patriarca Abraham. Vai para a terra que eu te mostrarei. Elimeleque fez como lhe pareceu melhor. Na melhor das intenções. E ele saiu de uma cidade localizada a mais ou menos cerca de nove quilômetros de Jerusalém. Belém de Judá. Também chamada de Belém Efrat. Havia outra Belém. Uma Belém lá em Zebulon. Que ficava mais ou menos sete milhas a noroeste de Nazaré. Mas essa Belém aqui é única. Essa Belém está lá em Miqueias. Miqueias. Deixa eu falar para os meninos que sumiu Miqueias. Sumiu de novo Miqueias também. Essa Miqueias 5. Capítulo 5. Verso 2. Está bem claro lá. E tu Belém Efrat. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Era uma Belém única. Para quem havia uma grande promessa. Em Coríntios 5.20 fala. Tantas quantas forem as promessas de Deus. Todas elas Deus tem o sim e o amém. Para fazer com que se cumpra. E a promessa de Deus para Belém de Judá é que é nasceu o Salvador ali. O nome Belém de Judá significa em hebraico casa do pão. E para essa Belém que nós falamos. Que é a única que tem essa promessa. Foi que ele o Meleque deixou. Casa do pão. Sem a direção de Deus. E foi para onde ele pareceu melhor para proteger a sua família. A simbologia do nome de Belém nos remete a um lugar do alimento físico. Mas também a um lugar do alimento espiritual. Não saia do lugar do seu próprio. Não saia da sua Belém. Não desista do seu casamento. Não desista do seu emprego. Não saia da sua igreja. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Ore, clame, jejue, vá para o monte. Se jogue na presença de Deus. Mas não desista. Não saia da sua casa do pão. Não deixe a sua Belém ainda. Deus não te deu direção para isso. Os desafios e os revés chegam na nossa vida. Houve fome em Belém. Às vezes há escassez de recursos materiais. E eles podem surgir na mim e na sua vida. Porque o fato de sermos cristãos não nos blinda nem nos impede de passarmos por comprovações. Se você não é cristão, o fato de você ter dinheiro não te blinda de passar por uma enfermidade ou qualquer outra situação. Se você não é rico e nem é cristão, o fato de você ser homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, não te brinda de passar qualquer revés nessa vida. Isso acontece com todo mundo. Mas se Deus te colocou nesse lugar, nessa situação, ele não te deu direção para sair. Confia no Senhor. A provisão virá. Porque aí tem pão. É a casa do pão. É a sua Belém. Permaneça. Permaneça confiando em Deus. Orando, trabalhando, cuidando, obedecendo, amando, insistindo. Não desista dos seus sonhos, das suas carreiras. Não importa a sua idade. Não desista da sua família. Não importa o pecado, o erro, a enfermidade, a falta de dinheiro, a falta de comida, de roupa. Não importa a uniação, a perseguição. Não saia de Belém ainda. Não saia. Pode parecer cansativo. Pode parecer que não vai haver mudança. Pode parecer frase feita. Discurso de alta ajuda. Mas é bíblico. Belém é casa de fã. Os seres humanos falham. As pessoas nos desacultam mesmo. Muitas vezes as nossas expectativas sobre o outro são muito altas. Às vezes são altas demais até conosco mesmo. A gente não ajuda a gente não. As pessoas se vão. O dinheiro falta. A saúde declina. O cansaço vem sobre nós. Mas não tenha dúvida, isso vai passar. Porque esse lugar que o Senhor te deu é a sua Belém. E aí é casa do pão. Para ele melhor sair de Judá, para fugir da escassez e até da fome, para ele e para a sua família, um familiar estratégico. E diria até que foi um serviço inó. Porque aqui está escrito. No verso 3, quer dizer, começou no verso 1, já no verso 3, morreu Elimelec, marido de Noemi. E ficou ela com duas crianças. Ficou ela com dois filhos. Não adiantou. Quando as coisas acontecem com a gente, elas acontecem mesmo. Quando tem que acontecer, acontece. Bom, a diferença é que com Deus, elas acontecem de um jeito que ele passa conosco. Sem Deus e Moab, fica muito mais difícil. Essas crianças cresceram, se casaram, mas dez anos depois, esses dois filhos também morreram. E Elimelec e seus filhos deixaram uma mulher e duas viúvas, sua mãe e esposas desamparadas, amaduradas e entristecidas. Mesmo que não pareça, mesmo que os rumores e as notícias não sejam bons, mesmo que as circunstâncias não te favoreçam exatamente nesse momento, o lugar mais seguro para se estar é em Belém. Porque esse lugar que o Senhor te colocou é o centro da vontade dEle para você. E o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para a gente estar. Jonas sabia disso. Paulo sabia disso. Jesus sabia disso. Missionários de todos os recantos do mundo sabem disso. Que embora pareça que você está no olho de um furacão, no centro de uma guerra, no ocaso de um enchente da sua vida, se Deus não te deu direção para sair dali. Esse é o centro da vontade de Deus. E o lugar da sua bênção é lá que ela vai te encontrar. É para lá que Deus vai mandar a provisão. E é por isso que é o lugar mais seguro para você estar. Então ela se levantou. Verso 6. Ah, ela se levantou. Chega um tempo que Deus levanta a gente. Chega a hora, aleluia, disso acabar, de Deus dar um basta. Então ela se levantou, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Se você por acaso já saiu de Belém, se você já está em Moab ou no Egito ou na Síria ou fora da igreja ou na balada, sei lá onde que você está. Não se angustie, não perca a esperança. Reconsegui-se com Deus. Volte para Belém. Na casa do pão, onde tem falta às vezes de dinheiro, de amor, de compreensão, de realização, de unção. Não se abata, não desista. Tenha uma promessa para esse lugar. Tenha uma promessa para a sua vida. O lugar em Deus que Ele te colocou. O Senhor não se esqueceu de você. Não se esqueceu do seu chamado. Não se esqueceu da sua missão. Não se esqueceu das promessas dEle para você e nem do seu lugar. Volte para Belém, porque é para ali que Ele vai mandar a sua provisão. Ali tem pão. Deus hoje te faz ouvir que na sua Belém há pão. Volte. Não deixe que o diabo, que a língua das pessoas, que as suas ambiguidades, seus temores, suas emoções te impeçam. Em Belém há pão. É só no Senhor Jesus que há pão. Lá o pão físico não faltará. O pão do amor não faltará. O pão do perdão não faltará. O pão da reconciliação não faltará. O pão do céu não faltará. Porque Deus te ama. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para provar esse amor. Deus não vai te deixar desamparado ou desamparado. Porque essa é a promessa dEle. Volte a Belém, porque em Belém há possibilidade de vitória sim. É o lugar mais seguro para você estar. Senhor, às vezes, às vezes bate um abatimento na gente, Senhor. Um desânimo, uma canseira de alma. Parece que as coisas não vão encaixar de jeito nenhum, Senhor. Parece que a gente chegou num pedaço e saída no fundo do bolso. Mas, Senhor, nessa hora eu peço. Põe em cada pessoa que está ouvindo nessa hora aqui ou em qualquer outro lugar. Põe na minha vida a Tua luz. Dá-nos um coração que permanece. Dá-nos um coração quebrantado diante do Senhor. Dá-nos a medida de confiança que nos falta. Dá-nos a transformação que só o Seu Espírito pode fazer. Acolhe a gente no Teu regaço, Jesus. E ajuda-nos a permanecer num lugar mais seguro onde a gente pode estar. No centro da vontade do Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus.